É gato, milhões. Funcionou, é bom, é bom. Eu gostei, gostei de ok. Mais uma coisa é que eu tinha 200 mil seguidores, hoje eu tenho 700 mil. E graças a Deus eu não precisei ficar sambando em cima de cama e nem desfilando na quadra pra ganhar o respeito e admiração de vocês. Tamo junto.